Gabriel, força menino, vem, vem ver, vai, vai lá, força Gabriel, vai, muito bem, olha lá a bolinha, força, força Gabriel, vai, muito bem, isso, força, força Gabriel, muito bem, isso mesmo, vai, força, força filho, vai filho, alcançou, força, força, isso, sensacional, vai, corre, vai, vai, mais um pouquinho, força, muito bem, vai lá, vamos lá, vamos lá, vai, força, força, força menino, muito bem, vai, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, isso filho, levanta, vai, força, você consegue, vai, você consegue, vai, vai, vai menino, vai, vai, muito bem, força Gabriel, isso mesmo, vai, força, vai, 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 Gabriel, força, muito bem, vai, força, bom, vem aqui. Forso também, vai, vai, força. Forso também, vai, vai, tudo bem. Vai, vai, Заí,men. Legenda Adriana Zanotto